Um casamento de 10 anos marcado por brigas e separações. Terminou, e da pior forma possível, em assassinato. Andréia, que a gente vê aqui, o corpo dela foi encontrado por vizinhos, após ouvirem pedidos gritos de socorro. Ela foi atingida por vários golpes dentro de casa. Aí, a residência. Os gritos eram ouvidos pelos vizinhos. O Edivaldo deixou a moto que nós vimos na garagem. Fugiu com o carro e um cartão da vítima. Foi encontrado na divisa com o Paraná. E está preso. Acompanhe. Os gritos abafados pelo silêncio logo após o ataque violento. O tenso recomeço de um casal que há muito tempo vivia em pé de guerra. Amigos e parentes, infelizmente, já imaginavam. A história entre Andréia e Edivaldo não terminaria bem. Quem convivia de perto com o casal sabia das constantes brigas que resultaram em inúmeras separações ao longo desses 10 anos de relacionamento. No rompimento mais recente, Andréia, que tinha 53 anos e três filhos do primeiro casamento, chegou a ficar um mês longe de Edivaldo. Parecia ser algo definitivo. Mas depois de uma nova reconciliação, ela voltou a abrir as portas da casa dela ao homem que tanto amava. E em apenas uma semana deste novo recomeço, algo muito trágico aconteceu. Eles tinham separado esses dias atrás. Voltaram fazia uma semana, nem eu sabia. Aí a gente foi no aniversário da minha sobrinha, aí os dois estavam lá. Aí eu falei, ah, voltaram. Separou, aí voltou só para matar ela, sem futuro nenhum. A briga que começou na sala e terminou na cozinha foi extremamente violenta. Vizinhos chegaram a ouvir pedidos de socorro. Mas quando chamaram a polícia, já era tarde demais. Este guarda civil, que também é vizinho de Andréia, foi quem arrombou a porta e encontrou o corpo caído na cozinha. Eu estava chegando em casa com a minha família e o vizinho estava nervoso, já ligando para o 190, para a polícia militar. E ele veio e me comunicou do fato, né? Narrou os fatos, o que tinha acontecido, que houve uma discussão. Nas frestas do portão eu vi que as janelas estavam abertas e as luzes estavam acesas. E o colega vizinho estava tentando ligar no celular dela. Então o que eu fiz? Eu fui no muro lateral, junto com o vizinho, e falei, ah, liga no celular dela para a gente escutar tocar no interior da casa. E foi quando ele ligou e eu escutei. Então ali eu já vi que aquele cenário não era normal. E chegando na porta da cozinha, que eu já presenciei o corpo caído, né? No chão, ensanguentado. Andréia sofreu muito. Foram dezenas de golpes por todo o corpo, com requintes de crueldade. Ele levou mais do que a vida da mulher com quem viveu durante tanto tempo. Quando a polícia chegou, o feminicida já não estava no local. Trocou de roupa, abriu a garagem e foi visto pela vizinha ao lado, fugindo com o carro. E pasmem, levando até o cartão bancário da vítima. A moto de Edivaldo foi encontrada na garagem desta casa, que fica aqui em Boituva, no interior de São Paulo. Eles tinham briga de casal, tudo, mas a gente, nós como filho, ele nunca chegou a brigar de mão as coisas, entendeu? Para acontecer isso, do nada, é loucura. Duas facas e uma tesoura foram apreendidas na casa. Esta vizinha chegou a encontrar o assassino logo após o crime. A senhora estava exatamente sentada aqui na calçada, quando ele abre a garagem. Aí ele saiu, mas ninguém esperava. Eu mesma não esperava, né? Ele saiu em alta velocidade, a senhora lembra? Não, saiu normal. A senhora nem imaginava que dentro da casa, Andréia já estava morta. Eu também vou falar bem sério. Tipo que ele era assim, eu não esperava também isso dele. Naquela tarde, todos iriam ao aniversário de um irmão de Andréia. E foi justamente a estranha ausência do casal que chamou a atenção da família. Quando foi 2h15 eu comecei a ligar para ela e eu sou muito, muito apegada da minha mãe. Demais. Eu conversava todos os dias com ela. Não tinha um dia que eu não conversava com ela. Aí eu comecei a ligar 2h15, 2h20, 2h30 e ela nada e eu preocupada. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Eu acho que eles brigaram de novo, né? E para ele, eu liguei e já estava dando caixa postal. E mandei mensagem para ele, só foi um ponto. Aí quando a gente chegou aqui na esquina, nós já vimos um monte de polícia, jeito de carro. Edivaldo Souza do Nascimento tem 47 anos e não tinha filhos com Andréia. O único e principal suspeito desse crime foi localizado pela polícia na divisa do estado de São Paulo com o Paraná. A notícia que chegou ainda durante a reportagem foi recebida com alívio pelos filhos da vendedora. O que eu queria era justiça, né? Que pegasse ele mesmo, né? Aí, às 9h da manhã foi pego, né? É muito difícil mesmo. Minha irmã está grávida também. Ela não vai conhecer os netos, né? A minha outra cunhada também está grávida também, né? Vai ser difícil. Ele acabou com a nossa família, né? Ele teve a frieza de sair, de trocar de roupa, de abrir o portão, tirar o carro, cumprimentar. Você acha que foi um ataque premeditado ou algo de momento? Acho que ele planejou, não é possível. Porque ele voltou agora, ele voltou e já fez isso aí. Ele só voltou para matar minha mãe, para acabar com a vida dela, fazer nós sofrer. Minha mãe, meu Deus do céu, sempre, para os três filhos, a felicidade dela era ver os filhos bem. E ela conseguiu ver que os três estão bem, graças a Deus, estamos unidos. Vamos ficar mais unidos e vamos ir lá por ela.